A nova novela da Record, Amor Sem Igual, estreia na próxima terça, 8h30 da noite, com um romance desafiador. Ela, garota de programa. Ele, um produtor rural bem-sucedido. Angélica e Miguel devem conquistar corações a partir do próximo dia 10. Ô, pra que ela tá falando com você? Angélica é a musa inspiradora de um amor que desafia preconceitos. É na beira da estrada que a prostituta se intitula a Poderosa, seduz os homens e luta pela sobrevivência. Dai Mesquita dá vida a essa personagem forte e determinada, mas que ao conhecer Miguel deixa aflorar outros sentimentos. É a primeira vez que um homem, que uma pessoa, trata ela com dignidade, com respeito. Isso, no começo, ela é estranha e aos pouquinhos ela vai gostando, óbvio. Miguel é o trabalhador rural, de hábitos simples, que vende legumes e verduras no Mercadão de São Paulo. Ao dar carona para a Poderosa, sofre uma reviravolta. O personagem que vai enfrentar a resistência de todos para viver esse amor proibido é o ator Rafael Sardão. Falta empatia hoje em dia e o Miguel é um cara que tem muito forte essa característica de enxergar por trás da capa social que a Poderosa tem. A novela se passa em São Paulo, mas boa parte das gravações acontece aqui nos estúdios do Rio de Janeiro. Esse, por exemplo, é o cenário da Casa Noturna Olímpia, uma boate que é alvo de cobiça da Poderosa. A protagonista da novela tem os figurinos inspirados na personagem principal do filme, Uma Linda Mulher. E como Julia Roberts, Poderosa também terá uma amiga confidente, a Furacão, interpretada por Dani Moreno. Fim do expediente, Furacão! Eu ia ficar mais um pouco. A história, escrita por Cristiane Friedman, também terá muito humor, ação e aventura. Dublês e efeitos especiais, tudo para dar mais realismo às cenas. Eu acho que o jeito de contar essa história tem que ser um tanto inquieto, né? E não parado, nem lento. Eu acho que tem que ser moderno, tem que ser dinâmico. E isso a gente está trazendo na linguagem. Amor Sem Igual, estreia na próxima terça-feira, dia 10, às 8h30 da noite, aqui na Record TV. E no r7.com você também encontra informações sobre a novela e uma galeria de personagens. É só digitar r7.com barra amor sem igual.